5 horas e 46 minutinhos o Magazine vai ficando por aqui, mas olha, a gente quer deixar um convite que amanhã o programa está super especial, dia 1º de outubro, né, começa o mês de alerta ao combate ao câncer de mama e a gente vai receber aqui ao vivo o mastologista Gerson Mourão para falar mais sobre esse assunto até alertar as mulheres que estão acompanhando aqui o programa e tem mais, né Nath? É, a gente vai receber também a oncologista Gilmara Rezende, que vai também falar um pouco mais sobre essa campanha de alerta do Outubro Rosa, então é um programa super especial amanhã a gente espera vocês ao vivo aqui na telinha da TV A Crítica a partir das 3h45 um grande beijo para você, senti falta de Cici hoje por aqui, mas ele está na sequência no Alerta Amazonas estava em Parintins, fez show, chegou ainda há pouco e agora você fica com ele no Alerta Amazonas um grande beijo para você e até amanhã, tchau, tchau beijo, fica com Deus, tchau, tchau